Olá, tudo bem? Mais um evento, mais um sucesso, mais uma edição, o Serigino em Festa. Como que se falou na sua discussão, né, Kátia? Gente, esse projeto começou tudo numa brincadeira. Começou você passeando o lago. Gente, o Serigino em Festa foi um sucesso esse ano, com certeza, que veio com mais parceiro, né? Esse ano vai ser mais sucesso ainda, Lencar. A gente tá com o apoio de mais gente, né? A cada dia aparece mais gente tentando ajudar a comunidade. A sociedade realmente abraçou o projeto. E é isso, na verdade, que foi a minha ideia desde o início e é isso que faz dar certo. E também agora esse ano conta com esse concurso cultural de fotografia, né? Esse ano conta com o concurso de fotografia, né, que a gente vai fazer pra fazer uma exposição. A gente vai ter também um evento de coleta de sementes no lago, né, depois que terminar a florada. Então vão ser várias oportunidades, né, que as pessoas vão ter de participar. Enfim, de uma forma ou de outra, a gente quer que todo mundo de Guarapava participe esse ano. Muito obrigado, Kátia. Desde já, eu deixo eu, o blog nosso, lá à disposição. Muito obrigada.